Boa noite pessoal, meu nome é João, tive um projeto de fazer um simulador simples Eu usei o celular, a rotatividade do celular, coloquei em uma capinha de celular Colei com cola super quente, e ele funciona no volante Dá pra ver ali? Deixa eu colocar ali Agora vamos pro câmbio O câmbio não, o freio de mão O freio de mão, eu usei ele, um pedaço de teclado e configurei ele na barra de espaço pra funcionar o brake Filma ali pra você ver ali Aqui onde eu vou puxar agora é o freio de mão ali, vermelhinho, funcionando, aparecendo aqui que tá ativo Agora eu vou mostrar o acelerador, que eu usei usando um controle E controle de Xbox 360 usando o R... Como que é o nome? R... RT e L... RT e LT RT e LT E eu usei usando nesse simples pedal que eu tinha de Playstation 2 Quando eu aperto ele aqui, ele tem essa circunferência aqui, né? De peso que eu posso colocar Deixa eu colocar ali, ó, mostra ali na TV Eu vou apertar devagarzinho e ele vai funcionar devagarzinho ali, ó Ó, o verdinho aqui é o acelerador, ó Vou deixar o carro bem devagarzinho, ó O carro tá andando bem devagar Aí é só pisar mais no acelerador, ó, ele vai aumentando, ó Ó, o volante tudo funcionando certinho, ó Agora eu vou fazer o teste do freio, ó Como dá pra vocês verem o verde aqui E o vermelho agora vai ser o freio, ó Eu também o freio é a mesma coisa Ó, devagarzinho ele vai funcionando Só não posso jogar na primeira, senão ele volta pra reda aí Mas, ó, ó Como ele vai funcionando bem certinho, ó Vamos ver se sai alguma coisa agora, né, Adriano? Já comecei torto, já Vamos lá Tá aberto Agora vai ser difícil, hein, Adriano? Pra pegar uma Play bonita É, pegamos o celular que travou e ele reiniciou do começo, mas Depois é só fazer a colate dos vídeos Ó, agora vai, hein Volante não vir, ó Deixa eu ver dentro do carro Ué Girou o carro Até eu pegar o costume que esse daqui é com o freio É, mas você acabou de terminar, né, João? É, mas esse é o projeto aí, né Esse é o projeto, né Vocês tão vendo aí Dá pra gravar por dentro? É, vamos gravar Vamos mostrar por dentro Deixa eu tirar a cadeira daqui Ó, por dentro Ó, grava bem aqui, ó Tá vendo ali, ó O controle ali, ó Grava aqui por baixo, ó Pra ver se dá pra ver o controle do Xbox É, ó Dá pra gravar aí, ó Vou apertar o acelerador Que é o direito, ó Olha ele funcionando ali atrás Tá vendo, ó É isso É isso aí Projeto Tá projetinho do carro simulator Show de bola, acho Tá de parabéns, hein Obrigado Você Agora superei É, você sonhou Não desistiu E realizou, né Tá Tá aí o protótipo O projeto Só voar o pé aqui Tem que arrumar umas coisinhas ainda, né Pular, pipar É, antes tem futuro, cara Pra esse tipo de coisa Tá de parabéns É isso aí, pessoal Deixa seu like Se vocês gostaram Não tem nem o que falar Eu gostei bastante mesmo Ajuda o canal aí E com certeza vai ter mais projetos ainda É isso aí Esse é o primeiro passo De um grande vencedor De um engenheiro É isso aí, cara Você tá de parabéns Porque você Você pensou E realizou Foi longe Isso daí nem eu sabia Que é tão longe o projetinho Não, você foi Não desistiu em nenhum momento Foi indo, foi indo E tá aí realizado Então Caramba Você fez certinho mesmo De um pedaço Tá aqui Pesta ali Deu certo É isso aí Ah, vai ser um engenheiro João Pedro Silva Esse é o cara É o nome do bicho Então é isso, galera O vídeo Deixa o like Deixa o gostei Se inscreva aí No canal Pra ajudar Tamo junto Isso aí, João Parabéns Obrigado Obrigado